Me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia Jesus. 186, que os irmãos venham me ajudar nesse dia. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia recebas no céu, a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura, pra lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia recebas no céu, a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia recebas no céu, a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim dar essa liça, combate o combate de amor. E coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor. E seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia recebas no céu, a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluia. 370, irmãos. Ó meu Senhor, dar-me mais gratidão, por tudo que tu fizestes por mim. Por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti. Mais consagrado, ó faz-me Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração. A santidade, a paz e a fé. Gozo celeste e consolação. E liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti. Mais consagrado, ó faz-me Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim. O que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim. Sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti. Mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém, irmãos? Amém. Gostaria de estar dando a oportunidade pra obreira Evandra estar trazendo a palavra inicial dessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém. Nós vamos ficar de pé pra estar lendo a palavra inicial dessa noite. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor e Salmos. Salmos, primeiro. Glória a Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos íbios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se acenda na roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Assim, eu agradeço minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que a igreja fique em santa comunhão, para que Deus venha levantar alguém para estar testemunhando. Lembrando que só pode testemunhar aqueles que estão em comunhão com a igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Eu saldo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de contar uma benção que eu recebi, né? Para mim foi uma benção muito grande, porque a resposta de Deus, ela vem assim, perfeita, né? Quando a gente dá com amor, né? E a gente não espera nada em troca, não é assim? E eu estava comentando com a irmã Keila hoje, que eu... Uma irmã falou para mim assim, ô irmã, né? Uma pessoa falou para mim assim, ô irmã, tudo bem? Você pode me domar um arroz? Aí eu falei assim, amém, posso sim. Aí eu fui na minha casa rapidinho, eu falei para a missionária, segura aí um pouquinho as pontas aí, que eu vou correndo lá buscar umas coisas e já venho. Mas também nem falei, né? Aí peguei, fui lá rapidinho, voltei. Tinha umas coisas lá no meu armário, já juntei, joguei dentro da sacola e trouxe e coloquei para o Ministério do Amor também. Aí eu dei o arroz da irmã e o restante eu coloquei na caixa, né? Para ajudar as irmãs do Ministério do Amor. Ajudar quem precisa, né? Aí o meu esposo foi no lugar hoje e ele chegou, abuzinou para mim e falou assim, ô amor, vem cá. Quando ele chegou, ele chegou com duas cestas básicas. Ô irmãozinho, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu vou ser sincero para os irmãos. Eu fiquei feliz, foi pelo alimento também, né? Foi pelo alimento também, que tudo que vem é bem-vindo, né? Assim, mas eu fiquei tão feliz em ver como é que Deus faz as coisas, né? A gente dá com a mão e Deus vem e retribui para a gente, né? Louvado seja Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, eu fiquei impressionada porque eu falei assim, Senhor, a gente abençoa com tanto amor, né? Só que a gente não quer nada em troca. E Deus vem sem a gente pedir, dá, né? Glória a Deus. Aí eu fiquei tão feliz. E uma cesta grande, veio tanta coisa. Tanta coisa que ainda vou pegar, ainda vou trazer para o Ministério do Amor também. Glória a Deus. Né, irmão? Então assim, por que eu estou contando esse testemunho? Porque Deus, Ele é fiel, né? E as irmãs que puderem sim ajudar, essa obra é de Deus, igreja. Essa obra é do Senhor, né? E eu falei assim, aí todo dia 30, pelo menos até o dia 5 eu faço compra. Mas veio tanta coisa que eu falei assim, eita Deus, não vai precisar comprar nada. Aleluia! Glória a Deus! Ó, Deus é tão fiel. Então dê mesmo, irmão, ajude a obra de Deus. Ajude o Ministério do Amor, né? Louvado seja Deus. Ajude com amor, traga mesmo os quilos. Quando as irmãs passarem com os papeizinhos, traga o quilo com amor. Fala, Senhor, eu estou doando para a tua casa, né? Para a tua obra. Louvado seja Deus. E Deus, Ele não quer nada de ninguém. Mas o nosso irmão precisa da nossa ajuda, né? Louvado seja Deus. Nosso irmão precisa, o nosso irmão, aqueles que estão lá fora também. Então, ajude. E eu fiquei impressionada. Eu falei, Jesus, a gente não precisa receber um carro, uma casa para estar maravilhada, né? Eu fiquei impressionada que foi assim no simples. Mas assim, eu também não esperava e Deus me mandou. E eu fiquei muito feliz e muito agradecida a Deus, amém? Glória a Deus! Que os irmãos fiquem de pé. Vamos estar fazendo um minuto de oração que a gente está recebendo o nosso pastor. Soberano Deus eterno, maravilhoso Pai. Deus querido, Deus amado. Vem entrando, Senhor Jesus Cristo, com a tua providência, meu Deus, meu Pai. No Ministério Pentecostal, Senhor. Vem usando o teu servo, meu Deus, meu Pai, nessa noite. Que não seja, meu Deus, meu Pai, o que queremos ouvir, Senhor. Mas que o Senhor queira passar para a tua igreja. Venha, meu Deus, meu Pai, quebrantando os corações, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, eu já te agradeço. E assim, eu agradeço minha rica oportunidade. Aleluia! Saldo todos presentes, com a paz do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus! Essa caixa aqui está funcionando? Glória a Jesus! Estão recebendo louvor aí? Ou recebendo a oração? Recebendo a minha voz aí? Glória a Deus! Levanta a mão para Jesus, igreja. Grita, meu Deus. Meu Deus! Já estamos aqui. Em total adoração. E diante do Senhor. Crê no certo. Da tua resposta. Grita, meu Deus. Deus. Meu Deus. Responde a nossas orações. Meu Deus. Responde a nossas orações. E não impeça. De nós receber. A bênção de Deus. A bênção de Deus. A exaltação de Deus. A exaltação de Deus. Para a minha vida. Para a minha vida. E para a minha família. Para a minha família. Para a minha família. Grita, Senhor. Senhor. O teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E nos garante a vitória. Garante a vitória. Quem grita, amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Pode se assentar, amada igreja. Aleluia. Jesus é tremendo. Sim ou não? Amém. Ele tem abençoado aqueles que fazem a sua obra. Amém. É, irmãos. Que coisa tremenda. Você vê, irmã, contando testemunho de vitória. Amém. É, ouvintes de casa, internautas também. Vocês que não querem ajudar no Ministério do Amor. Trazem no seu alimento uma cesta básica. Um quilo de feijão. Um. Cinco quilos de arroz. Para ajudarem-se a essa obra. Porque esta obra foi revelada por Deus. Amém. Para ajudar aqueles que necessitam da benção de Deus. Glória a Deus. Quem crê que esse Ministério do Amor foi levantado por Deus. Grita glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. É tremendo, irmãos e ouvintes de casa. A benção de Deus alcança tudo e todos que creem no Senhor. Amém. Vamos ouvir o Seguração cantando. Vamos ouvir. Glória a Deus. Vamos ouvir as irmãs do Seguração cantando. Glória a Deus. Vamos ouvir o misto então. Vamos ouvir o grupo misto cantando. Vem a frente o grupo misto para nos ouvir. Vocês louvando a Deus. Da beleza, da santidade do Senhor. Vamos esperar o povo chegar não. Porque nós temos horário para cumprir, né? Glória a Deus. E a adoração não é para o povo. É para Deus. Sim ou não? É para Deus, né? Quem quer adoração vai ser adorado lá, não de outro lugar. Menos aqui. Porque nós adoramos a Deus neste lugar. Recebai o povo de Deus que vai louvar. Com a salva de palmas. Vem forte para Jesus. Mas vem forte. Vem sempre que nem pipoca. Mais forte. É para Jesus. Aplausos. 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 Aplausos, aplausos. Vamos estar fazendo um minuto de oração, igreja. Soberano Deus eterno, maravilhoso Pai. Deus santo, Deus querido. Venha abençoando, meu Deus meu Pai, o congresso do Senhor Jesus. Venha, meu Deus, meu Pai, passando na frente Senhor, venha usar, meu Pai, cada um dos irmãos Usa, meu Deus, meu Pai Venha trazendo o Senhor Jesus Tua bênção, meu Deus, Tua glória Em nome do Senhor Jesus Cristo Auzamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Amém Se você pensa que está tudo terminado E que tudo acabou Uma coisa eu te digo nessa hora A última palavra é do Senhor Se você está a joelha E não consegue mais olhar Deus aqui, Deus te divino, triunfarão Mais uma coisa eu quero lhe falar A glória da segunda casa Será maior pra dar de virar A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus te ouvirá Quando Deus te ouvirá Ninguém pode perder Tome forte da tua mente A glória da segunda casa Será maior pra dar de virar A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus te ouvirá Quando Deus te ouvirá Ninguém pode perder Tome forte da tua mente O amor de Deus Não está tudo terminado em sua vida O teu Deus do campo O que promete O que promete Ele cumpre Ele cumpre E não falha Tão duvidos Senhor Deus é Deus O que é você O que é você Sem Deus Nada O meu ego O Senhor não foi quebrado Jesus adora Esse redorso de poder A glória da segunda casa Será maior pra dar de virar A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Todo Deus te ouvirá Ninguém pode impedir Tome forte da tua mente Amor de mim A glória da segunda casa Será maior pra dar de virar A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Todo Deus te ouvirá Ninguém pode impedir Tome forte da tua mente Amor de mim A glória da segunda casa Será maior pra dar de virar A glória está garantida Essa promessa é verdadeira Todo Deus te ouvirá Ninguém pode impedir Tome forte da tua mente 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 Fique de pé, igreja. Vamos fazer uma oração. Vem na frente, os irmãos que estão na luta do carnezinho. Vem na frente. Os que levaram o carnezinho do aluguel. Vem à frente. Glória a Deus. Muitos levaram, mas nem todos estão cumprindo. Não adiantou levar. Mas se quer que você leve, cumpra. Aleluia. Amém, igreja? Vamos orar para Deus e lhe dar vitória neste momento. Vem mais perto aqui do altar de Deus para nós orar por vocês. E ungir vocês com o são de Deus na sua vida. Vem mais perto aqui, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vem mais perto aqui, irmãos. Vem mais perto aqui, ó. Glória a Deus. Vamos em nome de Jesus orar. Levanta para Deus as suas mãos, para Deus lhe dar vitória agora. Você que está na batalha do carnezinho, na guerra, né, irmão? É uma guerra, mas o Senhor é bom para nós, né? Mas eu faço feliz, como a irmã diz. Sem interesse, né, irmão? Contando aí. Com amor, né? Com amor dá tudo certo. Sim ou não? Sim. Vamos orar. Levante a mão para cá. Para nós orar pelo povo de Deus que está aqui conosco agora. Que tem ajudado esta obra. Você que sente, vem à frente também buscar os seus. Se você sente desejo de ajudar esta obra, né? Manter esta obra com as portas abertas. Né? Muita gente tem ajudado esta obra com tanto amor. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão em casa também. Que estão já vindo para cá. Que Deus abençoe vocês que nos escutam agora em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor te alcançam agora em nome de Jesus. Vamos orar pelos cérebros e acércitos de Deus que estão aqui. Soberano Deus e Eterno e Poderoso Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Venha abençoar, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Venha dar vitória para este homem e para esta mulher, meu Pai. Venha dar vitória em nome de Jesus, Senhor. Reprende a miséria, o devorador, o migrador. O cortador, meu Deus e meu Pai. Deus Todo-Poderoso. Deus de maravilha. Deus da verdade. Comece. Ora, igreja, levanta a mão para cá e clora para este povo. Meu Deus da vitória em nome de Jesus, Senhor. Vai confirmando a bênção e a vitória na vida deste homem e na vida desta mulher, ó Pai. Que está ajudando o carnezinho do aluguel. Reprende o devorador, o migrador, o migrador, o cortador. Reprende o espírito da miséria. Sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai, espírito da miséria. Sai, espírito da miséria. E confirma a bênção e a vida deste homem e desta mulher. Assina a vitória, meu Pai. Abre as portas para este homem. Abre as portas para esta mulher. E prospera, meu Pai, de uma forma especial. Prospera de uma forma tremenda. Prospera, meu Pai. Prospera. E assina a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Que esses irmãos, essas irmãs, contem o testemunho de bênção. Em nome de Jesus. Vocês creram a bênção? Amém. Fica aqui que eu vou ungir vocês. O irmão daqui a pouco vai chegando e vai contar o testemunho que Deus fez na vida dele. Através do carnesio e do dízimo do Senhor. Amém? Amém. Quem crê que vocês vão ter vitória? Glória a Deus. Glória a Deus. Solta o louvor, missionário, para ungir esse povo maravilhoso. Aleluia. Cantado. Glória a Deus. Vamos lá. Vocês vão cantando e vão ungir esse povo. Amém? Quem sabe canta. Solta a playback, missionário. Glória a Deus. 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 Quem sabe canta. Solta a voz. Sangue lavei. E das tuas águas bebi. Pra ser uma oferta agradável a ti. Quem sabe canta. Fecha os olhos. E levante as mãos pra Deus. Entregue a sua vida em oferta a Deus. meus dois. Meus dois mitan 않는. Tu são pra... Solta a playback. Meus dois120. Meus dois milhares. Os são teus. Tu sou teus. Não vejo razão na minha filha. Quem sabe canta com a sua alma. Fecha os olhos. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro Vem tua obra em mim completar Até que o mundo Toda a igreja solta a voz Tua glória em meu rosto Brilhar Todos cantando, vai Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti A tua palavra escondi E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradar Solta a sua voz aí Erga a voz Meus dons preciosos São Deus Não vejo razão Não vejo razão Na minha vida sem ti Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo Refina o ouro Solta a voz Tua obra em mim completa Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilhar Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilhar Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilhar Põe a mão no seu coração agora Fala assim Senhor Eu sou uma oferta Diante de Deus Fala assim Senhor Eu sei que tu és fiel Cumpre Senhor Fala Cumpre Senhor A tua promessa Sobre a minha vida Fala Senhor Jesus Eu quero sentir A tua presença Nesta noite Com a mão no coração Cante esse hino agora Só vocês Vai Dá pra ser mais bonito Solta a voz Podes desviar Em mim Um verdadeiro Um verdadeiro Ador A minha Deus vai tocar em alguém Nesta noite E você vai ser livre Do pecado Nesta noite Essas cadeias Do pecado Que te prende Cai por terra Hoje Em nome de Jesus Fecha os olhos Flores Deus quer ouvir o seu louvor Solta a sua voz Só vocês Vai A vitória vem Mesmo que pareça Que é o fim Pois tu és fiel Pois tu és fiel Fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Mesmo ainda Que nós não merecemos Ele é fiel Glorifique a Deus Glorifique a Deus nesta noite Deixa o Espírito Santo Deixa o Espírito Santo Te envolver nesta noite Deixa o Espírito Santo Te abraçar nesta noite Deixa o Espírito Santo Lhe tocar nesta noite Toque o Espírito Santo Toque o Espírito Santo Toque o Espírito Santo Quero te adorar Ainda que a pinheira não floreça Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro brilhar Seja adorador Seja adorador na dificuldade Seja adorador na luta Seja adorador que Deus vai te exaltar Deus quer te abraçar nesta noite Queridos ouvintes Tem gente sendo tocada por Deus aqui nesta noite Deus está tocando Deus está tocando Tem gente chorando Tem gente chorando Tem gente chorando Tem gente chorando Tu és fiel Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda E ainda Daqui O que Permaneces assim Fiel Senhor Meu Deus Senhor Meu Deus Seja tocado nesta noite Aleluia Glória Aleluia Aleluia Solta a sua voz Deixe o Espírito Santo te encher Hão de ser supridas Em glória Mas Tu és fiel Só vocês Vai solta a voz Solta a voz Só vocês Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel Você não merece Mas Ele é E ainda Erga a sua voz Adora Ele Permaneces assim Fiel Senhor Meu Deus Ele é o que? Fiel Fiel Senhor Meu Deus Fiel A mim Vocês Fala assim Senhor Senhor A mão no coração ainda Com os olhos fechados ainda Diga Senhor Senhor Tu és fiel Tu és fiel Na minha vida Na minha vida Tu és fiel Tu és fiel No meu ser Tu és fiel Tu és fiel Neste momento Põe a mão no seu coração Neste momento Feche os teus olhos Atenção cabine Põe a mão no seu coração Coloca as duas mãos aí Abraça o Senhor Abraça o Senhor Nesta noite Abraça Usa o seu braço Como se você estivesse Abraçando alguém Que você vai sentir O abraço de Jesus agora Você vai sentir O toque do Espírito De Deus agora Você vai sentir O toque do Espírito De Deus agora Você vai sentir O abraço de Deus Agora Renovou Você vai sentir O renovo de Deus Agora Você vai sentir Deus te visitar Agora Feche os teus olhos Neste momento Com os olhos fechados Comece a falar com Deus Comece a adorar a Deus Neste momento Falar para Deus Você não consegue sozinho Ele vai renovar Suas forças Abraça o Espírito Santo Aqui Vai igreja Solta a voz Seja romântico Com Deus Agora Fala que ama Ele Fala Eu te amo Senhor Pai Eu quero ser levado Ouvi E entender Erga a sua voz Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Eu não vim aqui Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Renovo O que eu quero Solta a voz Seja renovado Seja forte Nesta noite Receba força Pra enfrentar Luta Receba força Pra enfrentar O problema Que você tem Na sua vida Quem sabe Canta Porque agora Deus vai renovar Neste lugar O Espírito de Deus Vai soprar Neste lugar Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pra que? Toda a igreja Solta a voz O que eu quero Renovo agora Senhor Aonde houver Uma pessoa Precisa de um renovo Renova agora Jesus Renova lá Do outro lado Também Dos computadores Dos smartphones Dos iPhones Senhor Renova Aqueles que estão Nos escutando Em casa Renova agora Adore ao Senhor Adore Nem mais um passo Quem sabe canta Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Solta a playback Cabine Toca-me Abraça o irmão Do seu lado agora Abraça o irmão Do seu lado agora Nem mais um passo darei É agora É agora É agora É agora Recebe Recebe Nem mais um passo darei Arraba-da-raba-da-raba-da-raba-da-raba-súria Rex Araba-da-ra-cé O que você quer? Para ter um brilho no rosto Deus está libertando vidas aqui Pessoas que entram aqui querendo desistir Seja livre dessas cadeias que te prendem Deus te liberta agora Fala assim Senhor Liberta o meu coração Em nome de Jesus Quem está sentindo Deus aqui dá um brada de glória Quem está sentindo, diga glória a Jesus aí Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Vamos ouvir a irmã Carol Que vai louvar a Deus neste momento Vamos receber a serva de Deus Que vai louvar a Deus Com louvor que ela preparou nesta noite Deus vai fazer uma obra Fique ligado que o anjo de Deus está aqui para lhe tocar Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor Jesus Os irmãos venham se colocar de pé Meditem na letra desse louvor Para ser um brilho Viva o Senhor Que vai louvor O Senhor E aí Que vai dar um brilho Deu errado Sua pesca a noite toda não teve sucesso E agora seu amanhã parece incerto O que tens é fazer é largar as redes e parar Aleluia! Deu errado Pois você sabia onde o peixe estava Era ali que você sempre pescava Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar Mas está acontecendo um culto na beira do mar E é Jesus quem vai pregar E quer teu barco emprestado E depois do culto ele chama pra voltar Exatamente pro mesmo lugar Onde tudo deu errado Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto ele vai com você Exatamente pro mesmo lugar Depois do culto ele vai com você Depois do culto ele vai com você Não vai precisar mudar de casa nem de rua de cidade nem tampouco do país Aleluia! Você vai voltar pro mesmo barco Com a mesma rede o mesmo mar Onde você foi infeliz O que até agora não deu certo Se prepara pro mesmo lugar Se prepara pro milagre que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre te esperando quando o culto terminar Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepara pro milagre Aleluia! Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Aleluia! Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra Aleluia! Não vai precisar mudar de casa nem de rua de cidade nem tampouco do país Você vai voltar pro mesmo barco a mesma rede o mesmo mar onde você foi infeliz O que até agora não deu certo se prepara que o milagre acabou de começar Aleluia! Vai ouvindo aí Jesus pregando Glorifique igreja! Tem milagre te esperando quando o culto terminar Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto eu já sei até o hino que tu vai cantar Aleluia! Eu vi inimigos lutando, lutando Mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo E quanto mais me apertavam, oprimiam e lutavam Eu estava crescendo, 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 crescendo Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Ele vai com você, aleluia! Depois do culto tem milagre Milagre acontecerá em casas de pessoas aqui Tome posse Toma posse do milagre na sua casa Levante a mão neste momento Leva o milagre pra sua casa A labraxão da rabacalabassúria Em decrente nessa terra Depois desse culto Jesus vai sufrir em decrente Nessa terra E assim eu agradeço minha rica oportunidade Aleluia! Irmãos, agora eu quero chamar todos aqui à frente O senhor falou pra mim, chama todos perto do altar Que eu vou levar a igreja num grau muito forte agora Você vai ver o que vai acontecer aqui agora Fica conosco, internautas, ouvintes de casa Porque o fogo de Deus vai queimar aqui agora É pela adoração que Deus vai operar aqui Vem à frente, todo mundo, vem à frente Vem à frente, não faça tumulto Pede pra vir na frente, não fica no seu lugar Pra ficar no seu lugar você fica aí então Mas se você quiser vir à frente, vem receber milagre Receber bênção, vitória, libertação Solução de problema Chegou aqui só por Deus, irmã Mas a luta é grande, mas Deus vai dar vitória Amém? Chegue mais perto aqui, mais perto do altar de Deus Dá uma glória a Deus aí, igreja Dá mais outra glória aí, igreja Dá mais uma glória aí, igreja Adore o nome de Jesus nesta noite Aleluia! Glorifica a Deus! Aleluia! Quem pode glorificar, glorifica Fala assim, eu vim adorar Você vem mesmo, então você não está adorando Glória a Deus! Está vendo quando a gente pega a gente mentirosa? Glória a Deus! É, é só por Deus aí? Glória a Deus! É Glória a Deus! Tem que falar perto, dá glória a igreja Dá glória a igreja, dá glória a igreja Dá glória a igreja Glória a Deus! Quem vem adorar, grita na hora Sem ninguém mandar Glória a Deus! Então dá grito de glória aí, vai! Glória a Deus! Está vendo que você não vem adorar mesmo? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, louvado seja a Deus! Vem mais perto do público aqui Vem mais perto do altar de Deus Você veio receber a bênção, irmã? Você veio adorar a Deus? Por que você está em silêncio? Quem não escuteu a sua voz ainda aí? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mostra para ela aí Mostra como mudar Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel, sim ou não? Sim! Deus é bom, sim ou não? Sim! Deus é tremendo Eu cuide de tudo, não é? Eu estou feliz, estou contente Porque Jesus me salvou Aleluia! Se ele tivesse me salvado Eu estava perdido, viu irmão? O diabo já tinha me levado Para a sepultura Mas graças a Deus Que Jesus me chamou primeiro Fala assim Graças a Deus Graças a Deus Por nosso Senhor Por nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Levanta as mãos santas Se ele conta Fala assim Graças a Deus Por nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Fala obrigado Jesus Fala mãos Fala assim Obrigado Jesus Fala no ouvido Fala obrigado Jesus Não se for para dar glória Se não Glória no ouvido Do capeta Fala Glória! Aí o capeta Já cai para o terra Aleluia! Amém? Aleluia! Fala obrigado Jesus Levanta as mãos Mais alto Mais alto Levanta as suas mãos Mais alto Para Jesus Levanta as mãos Mais alto Você está com artrose Levanta a mão para cima Artrose Sai agora Do teu Do teu Do teu ombro É bocite A bocite vai ser queimada Vai ser derretida Pelo poder de Deus Você crê da glória Glória a Deus Pastor eu estou muito velho Não consigo levantar o braço Muito tempo Eu estou muito velho Não consigo Que coisa terrível É a gordura Que está pesando o braço Fala assim Graças a Deus Não fala bonito Pelo amor de Deus Você está falando com o pastor Ou com Deus É com Deus Ou não é Quem veio buscar Deus Quem veio Quem veio Se fosse buscar a missão Não estava aqui Você ia buscar Deus Então levanta a mão Bem assim Bem bonito O melhor que você pode dar Para Jesus Fala graças a Deus Graças a Deus Por nosso Senhor Por nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Quem ama esse Jesus Agora você aqui na frente Para baixar os braços Para você descansar um pouquinho Agora pega na mão do seu irmão Aqui Não sai do seu lugar Fica aí É Quem tiver do teu Pega o irmão que está do teu lado Não sai do teu lugar Graças a Deus Vai lá Solta o louvor Olha assim Que Deus vai acender essa igreja Vem pra cá irmã Vem adorar Vem adorar Vem adorar Passe mais para o meio do povo Para você sentir brasa de fogo Nos teus miolos Solta um pouquinho Só de playback aí Quem sabe canta Vou deixar vocês cantarem Não vou cantar Eu venho te falar Que o Deus primeiro Vamos lá o coral Vai Ele é o que? Do que? Esse Deus está aqui Esse não é antigo Muita gente conhece Envolver este lugar Quem não sabe Fique em comunhão A nuvem de Deus está aqui Tem pessoas que vão começar a chorar aí E nem vai saber porquê É o Espírito de Deus É o Espírito de Deus que está entrando em você aí A chama do Espírito Solta a plebeia cabine Que é uma guerra Derrata o inimigo de seu povo Arranca as doenças Quando ele ordeira Quando ele ordeira A chuva se abrir Operando ele Quem vai impedir Passeia com um crente Dentro da fornalha E no seu sistema Nunca vai Toda a igreja vai Esmaga o inimigo Derruba a muralha Quando ele ordeira Terra, terra, para Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele na sua vida Vai, sinta Ele vai Ele vai Que lindo Hoje a tua vida Ele vai mudar Declara na sua vida Pelo amor Vai mudar Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta esta canção te envolver Já tem gente chorando aqui, ouvintes Tem gente derramando lágrimas aqui Sendo tocado pelo Espírito de Deus Derrota o inimigo De seu povo Arranca as doenças Deixa tudo novo Quando ele ordeira Faz o mestre a mim Operando ele Quem vai impedir A ceia com o creche Dentro da fornalha O inferno treme Quando ele vai Toda a igreja Esmaga o inimigo Derruba a muralha Quando ele ordeira Até a terra para Hoje a tua vida Deus vai fazer um reboliço Lá na sua casa Essa campanha de exaltação Deus vai te exaltar Vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Erga as suas mãos E agora E nesta hora Chega o que? Chega a vida Amor O hino de amor Glória a Deus Nesta hora Chega a vida Coloca o hino da vitória Fala assim É só vitória E está fraco Fala é só vitória A partir de hoje As minhas causas Criminais Jurídicas Trabalhista É só vitória Causa na minha casa É só vitória A causa A perseguição Não vai ficar de pé Porque eu sou vitorioso Põe playback aí Eu sou vitorioso Eu sou vitoriosa Fala eu sou vitorioso Declara pelo inferno Declara pelo inferno Eu sou vitorioso Você não pode demônio Contra mim Com os olhos fechados ainda Quem sabe vai me ajudar a cantar Quem é o homem que teve o poder de fazer Quem é o homem que pode fazer Rasga o seu coração Rasga o seu coração pelo amor de Deus Veste a roupa de saco nesta noite Te afogar Com toda autoridade E manda Só vocês O que é o homem que teve o poder de fazer Te fazer No mar vermelho Fez caminho no meio do mar Poderam O que? O que? Dá para aumentar o volume de vocês aí Vai aumenta o volume Quando este Vê Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo Irmão Deus vai te atravessar Solta a voz O que? Vitória Chame o que? Pode chamar este homem O céu está descendo aqui O céu está descendo aqui Aí, aí, palavra suria O céu está descendo O céu está descendo O céu está descendo O céu está descendo Sinta o céu, sinta o céu pelo amor de Deus Tem alguém aqui que quer sentir o céu Dá lugar para 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 o céu Pelo amor de Deus Recebe, recebe, recebe Chame logo Que ele mais te ver Ele tem poder Não vai te queimar, não vai Eu estou lutando por você Eu estou lutando pela sua causa Eu estou lutando pela sua causa Eu coloco hoje a exaltação na sua vida Atenção cabine Atenção cabine De novo Labrachai de camanásia Deus quer falar neste lugar Laçura Adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Erga a tua voz e grita Glória a Deus Abre a sua mão Que dá glória a Deus A igreja Deixa Deus acender esta casa Deixa Deus acender este lugar Levante a mão e glorifica aí Quem é o homem que teve o poder Doenças estão caindo aqui hoje por terra Pecado está caindo Câncer está saindo Hérnia está saindo em nome de Jesus Busque agora Jesus cura aqui agora Busque a enfermidade que você chegou aqui O vício hoje cai por terra Pastor eu fumo cigarro Eu bebo Eu uso droga Não vai mais a partir de hoje Deus está te exaltando nesta noite Do mar vermelho Fez que eu não Assim eu te vivo mulher Aquela causa ganha Aquela causa ganha Aquela causa ganha Eu estou lutando por ti Eu estou lutando por ti Se for necessário Eu desço Se for necessário Eu desço Para saber que eu sou o Senhor Eu te exalto Eu te exalto Eu te exalto Eu te exalto Atenção obreiras Atenção obreiras Eu te exalto Eu te exalto Recebe poder Recebe poder É Deus É Deus É Deus Atenção obreiras Fogo não vai te queimar Ô Rosa Entra na iminência Ajuda aí minha filha Do Senhor o hino de vitória É Deus exaltando É Deus exaltando E não puder atravessar Homem com fé Atenção lá Baixar aí Não tenha medo Irmão Se a vida Não tenha medo Tire o medo Tire o medo Tire o medo Eu sou o Senhor Que vou te exaltar Põe a vitória Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar Põe a vitória Nas tuas mãos O inimigo da tua alma Não vai tocar Nos seus filhos Não vai tocar Na sua família Eu renova As suas forças hoje Recebe o som Recebe o som Alamadarabadarabadarabadarabadarabadaras Aí Camanturimicaia Aí Calabachurimicalasséria Aí Amadarasséria Aramakalabarasséria Micaia Aí Camanturimicaia Deixa Deus renovar Outro lado cantar Outro lado cantar Deixa Deus renovar Uri Alamassurimicanda Alamassuria Glorifica o nome de Jesus Aí Igreja Vem mais perto do altar Vem mais perto do altar Alastudevácia Levante a mão E glorifica o nome de Jesus Aí vai Glorifica Glorifica Que Deus opera aqui Alastudevácia Nagasuri Micaia Se for necessidade Deus vai tirar pessoas Do teu lado Viu Alisson Alastudevácia Nagasuri Micaia Relimanturimiváce Labadarabadarassé Aica Manchou Dequemende Rácia Glorifica pelo amor de Deus Abre a tua mão Glorifica Se for necessidade Eu vou tirar do teu lado Elebre Eu resolvi te abençoar Eu resolvi te abençoar Eu resolvi te abençoar Alastudevácia Nagasuri Devai Eu resolvi te renovar Lebrica Alastudevácia Nagasuri Devácia A minha chama queima no teu coração Alamadarassé Mas o inimigo quer atrapalhar o que eu vou fazer Arrabacalassurimicaia Seja visitado Seja visitado Seja visitado Seja visitado Alastudecalassurimicaia E assim digo eu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem tuas bênçãos nas mãos De tanto ele insistiu O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção Eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só quero quando sei Qual que eu vou pra Eu não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Preciso de uma bênção Eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Não largava o anjo Ele muito insistiu Ele muito insistiu Não sairia dali Sem tua bênção Nas mãos De tanto ele insistiu O anjo lhe tocou Toda a igreja vai E abençoado ele foi Toda a igreja solta a voz Preciso de uma bênção Eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo aqui Aí Alaba sui Aí Alaba sui Sinta o som aí Ouvintes Sinta o som Sinta o som de Jeová Sinta o som de Jeová aí Atenção aí no YouTube Vem também Sinta a presença de Deus Nesta noite Sinta a glória de Deus Te envolver Não posso O fogo tá pegando O fogo tá pegando Araba calabarassé Recebe 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 a presença de Jeová Vasos não vão suportar O fogo de Deus aqui Araba calabarassé Araba calabarassúria Araba calabarassúria Araba calabarassé Levanta a mão e glorifica Deus aqui Levanta a mão e grita a glória Deus aí Segura a cabine aí Levanta a mão e dá a glória Igreja Araba calabarassúria Araba calabarassúria Micaia Araba calabarassé Deus quer que você glorifica Pelo amor de Deus Você não vem aqui Por qualquer motivo Você vem aqui Para adorar Então adore a Ele Nesta noite Seja exaltado Por Deus Nesta noite Araba calabarassé Araba calabarassúria Micaia Deus está derramando Um são neste lugar Seja renovado agora Feche os teus olhos Sinta Deus aí Sinta a presença de Deus aí Eu quero só um minuto De glorificação de vocês Glorifica Um minuto Vai Solta o glória Um minuto Vai Solta o glória Fala glória 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 Aleluia Aleluia Mais alto Mais alto Para os ouvintes Receberem a glória De vocês O céu está aqui O céu está aqui Já tem gente Falando em língua Do céu aqui Já tem gente Sentindo o céu aqui Já tem gente Sentindo o céu aqui Araba calabarassúria Araba calassurimi Araba Araba Glorifica Glorifica Glória Olha Deus Derramando línguas Aqui Olha aí Línguas estranhas Estão envolvendo a casa Não acabou o minuto Ainda Não acabou Não acabou Não acabou O minuto Ainda Não acabou O minuto Ainda Batiza Jesus Batiza Batiza Olha aí O céu está aqui Estou ouvindo O barulho do céu aqui Estou ouvindo O barulho do céu aqui É barulho de línguas Aí É línguas estranhas Olha o sapateado De fogo aí Olha aí Olha o sapateado De fogo aqui Olha aí Você que não vem Na preparação Está perdendo Essa campanha Vai ser tremenda Essa campanha Vai ser poderosa Essa campanha Vai tremer Glorifica aí Dá uma glória Bem alto Para Jesus Levante a mão Para o céu Fala assim Eu sou exaltado Porque Deus Está me exaltando Fala Me exalta Jesus Neste momento Eu preciso Da exaltação De Deus Na minha vida Eu preciso De ser honrado Chega de ser humilhado Eu preciso De honra De honra Me honra Sobre tudo E todos Para a sua glória Para a sua glória Para a sua glória Fala assim Para o seu louvor Para o seu louvor Você não está entendendo Ainda levante a mão Pelo amor de Deus Tem irmãos Você está me olhando Para de me olhar Pelo amor de Deus Eu sei que eu pareço Anjo de Deus Eu sei disso Que eu sou bonito Mas você vai adorar Deus Neste momento Cadê o seu glória Para Deus Aí cadê Cadê o seu aleluia Para Deus Aí cadê Cadê a sua glorificação Para Deus Aí cadê Fala para o teu irmão Do teu lado Seja exaltado Olhe para ele Fala Seja exaltado Vira para o lado Do teu irmão Fala Seja exaltado Libera essa palavra Sobre essas vidas Fala Eu libero exaltação Na sua vida Fala Eu libero exaltação Na sua vida Anabadarassé Eu libero exaltação Sobre a sua vida Está surgindo aí Um novo vencedor Ele é alguém Do coração de Deus Um novo nome Ouvirá sobre essa terra Quem sabe Este nome Seja o teu Esse alguém Que o Senhor Vai levantar Talvez seja O menor Que está aqui Como fez Davi Quem sabe Solta a voz E este novo vencedor Que vai surgir Tem um peito Coração cheio de amor Capaz de perdoar Quem me feriu E de amar alguém Que só lhe desprezou Ele é exatamente Igual você O teu perfil É de alguém Que já sofreu Deus está anunciando Um novo nome É o seu nome É o seu Esse nome ser o seu É Lídia Você se sente Tão pequeno É Camila É Denise É Flávia É Rosana É Emerson É Alisson É teu nome Que Deus está chamando Você está matando Você está matando Aonde a escada Do sucesso É tão alta Que os degraus Se sobem Escalando Mas é nessa terra De gigante Entre o seu Você pode se sentir Tão pequeno Mas seu Deus É grande Pra ti Quem sabe canta Deus vai bradar É anunciar Em alta voz Pra o universo É momento de exaltação Sabe por quê? Não tem mais tempo De esperar Deus vai passar Nesta igreja Exaltando muita gente Aqui Eu profetizo Em nome de Jesus Quem quer nisso Toma posse Nesta noite Deixa a mão E tomar posse Agora é só vitória 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 A prova já passou Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Nesta terra Nesta terra de gigante Você pode fazer você Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incensante Aonde o grande pisa No pequeno Sem olhar Você só quer Alguém tem pisado em você Mas Deus vai soprar no vento Deus vai derrubar aquele gigante E vai fazer você sentar Em lugar de príncipe E de princesa Você quer isso É dupla honra Levanta a mão E toma posse Aqui agora Quem toma posse Faz a barulha de glória Pessoas aqui Vai ter um sinal de Deus Essa semana O juiz vai te ligar O advogado vai te ligar O juiz deu causa ganha Causa ganha Em nome de Jesus Foi provado e aprovado Agora é só vitória Toda a igreja vai Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória É só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória É só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória É só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Toda a igreja Agora é só vitória É só vitória A prova acabou A luta foi embora Em nome de Jesus Agora é só vitória Seja livre desta peleja Agora é só vitória em nome de Jesus seja livre do pecado aqui agora a luta foi embora agora é só vitória quem crê que é só vitória levante as mãos para o alto fala eu creio que vai ter luta sim mas vai ter vitória para contar quem crê toma posse em nome de Jesus presta atenção neste momento aqui tem duas pessoas duas pessoas cada uma o senhor está revelando de uma forma presta atenção quero as obras aqui na frente aqui tem uma pessoa que eu vi na hora que nós louvávamos a Deus nós cantávamos a Deus aqui e adorava a essência da adoração tomou conta disso aqui fala assim agora é só vitória agora é só vitória agora é só vitória é só vitória agora acabou a luta foi embora agora é só vitória ó e é mesmo hein eu vi um charuto mas se vocês cantavam eu vi um charuto que ele rodou aqui na frente e aquele charuto foi feito um trabalho de macumbaria para uma pessoa aqui pode mandar fogo no bicho queima Jesus fala fogo nele porque adoração já decepou inimigo cadê esta pessoa que Deus está revelando e via claramente aquele charuto aquele charuto que está o diabo está lutando contigo mas Deus vai queimar ele aqui agora é um espírito imundo que habita por nome tranca rua e você quer ele para ir da tua casa quer queima ele Jesus quando nós falamos o nome do bicho não precisa dar glória precisa pedir para Jesus queimar e esse espírito imundo que chama por nome tranca rua cadê que você mandou ele queimar é tremendo ele está trancando a sua vida trancando você está trancando tudo em você a sua vida o seu lar a sua família que ele veio para arrebentar contigo não é irmã também não nenhuma das mãos levantada vem aqui você vem chega aqui você minha filha vem para cá mais perto aqui da grade aqui tem uma pessoa que o espírito santo de Deus revela preste atenção tem um demônio da morte que ele está te perseguindo irmãos nós estávamos aqui no culto de manhã que Deus operou a irmã do câncer aqui quem viu lá na internet quem viu Deus operou a irmã no culto só tinha três pessoas aqui e Deus operou porque o povo na oração ele escorre mil léguas quem está entendendo quem está entendendo como é que acabou a glória de vocês cadê o povo que dá glória a Deus será que já foi embora cadê o povo que dá glória a Deus será que já foi arrebatado não foi porque eu estou aqui ainda aleluia eu tenho certeza que eu vou entrar no céu porque nós temos a certeza que estamos salvos amém e o espírito da morte está ali rodeando ele pediu oferenda e disse que vai lhe matar não é o irmão não não é homem é mulher ele disse que vai lhe matar mas o senhor chegou primeiro e está livrando cadê essa pessoa nenhuma das mãos podia falar mas não é quer a vitória eu digo pai eu digo filho não toma posse vem fala assim Jesus pela adoração Deus vai tocar nelas vem aqui mais perto aqui mocinha comecei no mesmo como Rosana você crê na vitória Rosana ele vai lhe dar vitória Rosana aleluia fugiu correu pra cá pra receber a bênção glória a Deus ué igreja não tem hoje tem que ter culto todo dia se for possível levanta a mão pra cá se eu fico com problema eu tenho um sombrão pra trabalhar pra mim glória a Deus aleluia pra mim não pra Jesus aleluia glória a Deus igreja não pode fechar não igreja é o pronto socorro de Jesus sim ou não igreja sim o senhor está queimando o espírito imundo na sua vida viu abaixa os braços aí eu vejo uma vela pro tranca rua você não gritou queima ainda? então ele vai trancar a tua vida se você não gritar mais uma vez queima tem que usar autoridade pela mão de Deus fala queima Jesus esse espírito imundo o tranca rua diz que é o chefe é o chefe de nada quando o anjo de guerra desce ele já vem com a espada no pescoço do tranca rua pra queimar ele aí não é que você grita queima o anjo só encosta a espada assim pra dar uma queimadinha grita queima grita mais um que Deus corta a cabeça dele aqui tem a arca da aliança aleluia esta casa é a casa de obedidão hoje aqui aleluia é a casa onde está a arca da aliança e aonde está a arca da aliança tem a prosperidade tem a presença de Deus levanta a mão pra cá que a presença vai envolver essa moça aqui e hoje esse tranca rua não vai mais lutar com ela a partir de hoje você crê na sua vitória mulher? você crê? creio eu creio na minha vitória fecha o olho aqui e o anjo vai te tocar tem um hino que diz assim toca-me com brasas do altar eu não sei como eu não lembro mais vocês lembram? toca-me com brasas do altar é o da arpa e a brasa de fogo vai te tocar Rosana esta brasa que queima aqui vai queimar aí e o meu coração tá assim ó tu 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 sabe o que é isso? e eu tô ensinando um são de Deus aqui irmão hoje é a preparação da campanha vai ser sete quinta-feira a exaltação de Deus na minha vida quem precisa exaltar daqui quem precisa? pessoas que vão contar testemunho de propriedades elas vão entregar propriedades nas suas mãos que alguém quer tomar de você viu? você crê? alguém que lhe dá um rastro lá no seu trabalho você vai subir de carga e a pessoa vai cair você crê? pode escrever você vai contar aqui ó nesse altar mas peraí só ó aqueles que vão assumir a campanha vai ter que vir os sete dias porque tem irmãos que faz cai o canivete e ele não vem mais cai o chuva em Deus não pode exaltar depois fica reclamando de Deus fica murmurando por que não acontece na minha vida? por que não acontece? você não tem você não tem nenhuma posição com Deus você não tem posição de fazer a campanha e determinar sabe o que acontece? também tem irmãos que até fazem a campanha mas não foi propósito tem que ter um propósito pra Deus realizar a vitória na sua vida a maioria que tá aqui não vem com propósito se não todos eu vou fazer a campanha porque essa é a tua mas que área você precisa ser exaltado? você já pôs? precisa exaltar naquela área Jesus e Deus eu preciso de todas as áreas então põe de anjo voltar hoje e assume a campanha cai no canivete cai no fogo dando apagão caba na água você vai estar aqui buscando a Deus a exaltação de Deus amém? você vai ser exaltada hoje escure os braços que esse demônio vai cair pra terra levanta a mão pra cá igreja fecha os teus olhos aí moça esse enxu já tá aqui já tá aqui já chegou aqui grita queima Jesus ele tá girando aqui na frente dela grita queima Jesus o anjo tá amarrando ele aqui grita queima Jesus o anjo tá amarrando ele aqui grita queima Jesus ou tranca a rua das almas essa moça é de Jesus já chegou grita queima olha aí já chegou grita queima fala queima Jesus a poder do nome de Jesus manifesta aí o que domina ela o que domina ela manifesta aí grita queima Jesus O que quer matar ela no parto dela Grita queima Fala queima Jesus Olha o que enxuca Esse enxu maligno aí Esse tranca a rua das almas Ele vai ter que sair em nome de quem igreja Anjo de Deus Pode encostar com fogo no céu Com fogo no céu, com fogo no céu Com fogo no céu O forte aí, o que está dormindo na mente dela Já, manifesta aí, manifesta Fala assim queima Jesus Fala tranca a rua Não adianta resistir Em nome de Jesus Segura, é o breta, grata, segura Em nome de Jesus Cristo Domina o corpo e a mente dela que você vai sair tudo Olha como está a mão dela aqui, olha que coisa terrível Quem nunca viu, veja a mão da vítima Olha aí É o tranca a rua que quer matar ela num parto Manifesta o que domina A cabeça dela, que não manifestou ainda o que domina O que domina, o que domina, chega já Chega já Chega já, chega já Já chegou aqui, já chegou Grita queima Jesus Grita queima Jesus Grita queima Jesus Grita queima Jesus Há poder no nome de Jesus Cristo Ou tranca a rua que ainda amarra ela Para ela não prosperar, ela não crescer Aquele que tem força Manifesta que tem força Que você falou que tem Você fala que você é forte, você é forte nada Que o anjo está aqui te queimando Olha a cara do diabo que faz na cara dela Olha que coisa terrível, olha Em nome de Jesus Cristo Levanta a mão e grita Queima Jesus Olha o que é a campanha exaltação de Deus Ela vai ser exaltada Ouvinte de casa O negócio está queimando aqui O tranca a rua pegou a vítima aqui Grita queima Jesus Grita queima Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem grita amém Quem grita amém Amém Olha para cá moça Fala assim Jesus Bem mais perto aqui Glória a Deus Que coisa terrível Fala assim Jesus Jesus Visita ela Visita ela Fala assim Senhor Jesus Senhor Jesus Não vai mais matar Não vai mais matar Porque o Senhor é forte O Senhor é forte Deus não quer você na porta larga não Deus quer você na porta estreita Deus quer você jogar por aí Que esse lugar aí Jesus passou longe Está fora da doutrina Por isso que o diabo tem força na sua vida Mas a partir de hoje Se você fazer um voto Quando ele ser fiel O mal nunca mais terá poder Contra a sua vida Senhor da igreja Sim Ih, vocês não concordaram não Senhor da igreja Sim Aqui tem fogo de Deus Para Deus Descuro os braços Você tira a mão Põe a mão só no peito dela Aqui que ainda ele está aí Mão no peito dela Põe a mão no peito Na mão no peito só Dá ordem Dá ordem Dá ordem Segura o braço aí Segura outro braço Irmã Põe a mão no coração dela Dá ordem aí vocês Vocês têm autoridade Quer ver? Fala assim Queima uma vez Queima Queima duas vezes Queima Queima três vezes Queima Queima Dentro do coração dela Do coração dela O que está ainda escondido Vai sair tudo De uma vez E nunca mais Ela vai cair Nunca mais Nunca mais Se eu não igrejar Eu repreendo Eu ordeno Em nome de Jesus Sei Quem grita amém Amém Vou morar pela moça Rapidinho Eu só tenho Pode ir Pode ir pra lá Vem aqui pra mim Fala o sangue de Jesus Tem poder Vem aqui irmã Fala seu sangue de Jesus Sangue de Jesus Tem poder E me garante vitória E me garante vitória Pronto, tá livre O diabo não tem mais poder Na tua vida Bate palma e glorifica Bate palma e glorifica E tá fraco Pode chorar irmã É de alegria Olha lá sua sogra chorando Pode chorar de alegria O milagre aconteceu aqui agora Você crê que Jesus faz milagre irmã? Vem aqui falar Que come conosco aqui Pode chorar Não tem problema Chorar pelas coisas Deus é um Você ama Você ama tua nora assim? É que tem sogra que odeia a nora Mas você ama ela Vem aqui na frente irmã Fala assim Jesus Jesus Cobre a minha nora Cobre a minha nora Com teu sangue Já está garantido Eu creio Você te liberta do cigarro Você crê? Eu creio Recebe hoje a libertação Irmã fuma? Fumo Tá liberta aqui agora Em nome de que igreja? Jesus Seja livre em nome Fala assim Jesus Jesus Salva a minha família Me cobre com teu sangue Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Abraça tua nora aí Jesus tocou ela com o braço As igrejas do altar Vocês estão aqui pra quê? Vocês vieram pra quê? Vocês vieram pra quê? Vocês vieram pra quê? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Então adora aí Bate palma e glorifica Bate palma e glorifica Jesus é lindo demais Sim ou não? Ele opera a maravilha Estou sentindo um calor tão grande aqui Irmão Essa campanha vai marcar a sua vida Vai Quem fizer essa campanha até o fim Vai marcar Porque todas as quinta-feira Eu vou estar no monte orando por vocês E nós estamos aqui vinte e um dia Orando pela manhã aqui Das oito às dez Na verdade nós falamos vinte e um dia Mas nós vamos até o dia Da festividade da igreja Então chega quase trinta dias Mais de trinta dias Orando aqui E jejuando Sobre eles vão orar conosco aqui Né irmã? Sim ou não igreja? Sim! Você vai orar irmã? Em nome de quem? Em nome de... Já era Falou diante do altar Agora não pode faltar nenhum dia É o altar é santo hein Não pode prometer diante do altar Se não Deus fumega na orra Levanta a mão pra cá Você querendo a vitória? Sim Que sofrimento hein irmã? Que sofrimento O diabo faz você sofrer demais hein? É uma marinha mulambo Que faz você sofrer Pode chorar minha irmã Deus está te libertando aqui agora É o enxu da morte com a marinha mulambo Que faz você sofrer Sofrer Mas ela vai sair aqui agora Você crê? Você crê que Deus te livre dessa sentença? Quem lhe trouxe aqui hoje? Você veio sozinho? Você veio com a Loló? A Loló a boa samaritana de Jesus? Você crê na sua vitória? Então fecha os teus olhos aí Já está chorando aqui ouvintes Deus está libertando a alma dela aqui agora Ela sofre demais ouvintes É um sofrimento tão grande Que essa moça sofre Mas a vitória dela pelo sangue de Jesus Deus vai mudar a sua história viu? A sua família vai conhecer que Deus é o Senhor viu? Seus amigos Os seus amigos que te conhecem Isso aí não tem jeito mais É uma derrotada Não é nada Jesus pega quem não é Para fazer o que é Sim ou não? Eu não sou nada E Jesus está me fazendo alguma coisa aqui Aleluia Quem é alguma coisa aqui? Quem é? Você é alguma coisa? Quem é? É Jesus 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 E sempre será Jesus Cristo Sim ou não Igreja Levanta a mão para cá Cadê a glorificação? Pelo amor de Deus Eu não vou poder falar o que eu queria falar Porque eu estou ao vivo aí Eu ia falar Deixa eu só tirar o microfone Dá glória Dá glória Dá glória Tem coisa que não pode falar E eu sou louco para falar Mas não pode né O Espírito da morte que rodeia ela Eu vi um prato irmão Eu vejo um prato Eu vi não Eu estou vendo um prato aqui Um prato recheado Foi feito um trabalho de macumbaria Muitos anos atrás Muitos anos atrás E vem de geração em geração E está atingindo você Mas se você crer fazer essa campanha Essa maldição hereditária Ela cai por terra Quem quer que maldição cai por terra? Tem maldição que suporta o poder de Deus? O poder de Deus é forte demais Não é irmã Lid? O poder de Deus queima mesmo Capeta não tem caminho para ficar Quando Deus começa a queimar O diabo não pode esconder E Deus está queimando em vida de pessoas Aqui muita maldição Fecha o olho aí Todo o Espírito de morte Irmão se entregue para Deus Agora que Deus vai te operar Solta o Espírito da morte Espírito da morte Espírito da morte Já está aqui Grita queima Jesus Já chegou aqui Olha aí Olha aí Grita queima Jesus Grita queima Jesus Olha a opressão do diabo Olha a opressão do diabo Meu Deus do céu Olha o espírito de Maria Mulamba aqui Grita queima Fala queima Jesus Grita queima Queima, 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 queima Mais forte, mais forte E o que domina a mente Que domina a mente Manifesta aí Manifesta aí Manifesta aí Em nome de Jesus Cristo O que faz ela ser humilhada Pisada Eu te repreendo Eu te repreendo Eu te ordeno Sim Em nome de Sim Em nome de Jesus Está livre Fala amém Amém Jesus Me cobre com teu sangue A partir de hoje A partir de hoje Eu recebo A exaltação A exaltação De Deus De Deus Na minha vida Quem crê glorifica Igreja Pode louvar a Deus Como não É pra Jesus Aqui tem 15 pessoas Deus Vai te exaltar Essa semana Negócios vão movimentar A favor de você Viu Papéis vão ser assinados A favor de você Viu Toma posse Aqui agora Quem crê receba E dá glória a Deus Aí É maravilha Essa é a igreja Do glória Glória Dá mais de glória Aí pro diabo Que o diabo não gosta O diabo não gosta Da igreja Do glória Glória Não dá glória A Deus Aí E ele é queimado Aqui agora Fala queima o diabo Jesus Queima a sentença Do inferno Jesus Fala queima Jesus As obras Do diabo O impedimento Que atrasa A minha benção Sai agora E eu recebo Com a palavra de ordem Fala eu recebo A minha vitória Em nome de quem Em nome de quem Em nome de Jesus Quem grita Amém Amém Maravilha Pode voltar Para os seus lugares Agora Chega mais Chega mais Igreja Então vamos parar Ninguém respondeu Vamos parar por aqui Deus já falou Quer falar mais Você não quer nada mais Quem quer que Deus Fala mais com você Grita glória a Deus Nós estamos aqui Para dar lugar É só você crer Vamos ouvir o Ângelo Que vai contar um testemunho Vamos ouvir de pressinha Vamos irmão A frente Dá um Atenção Para o irmão Vamos ouvir ele contando Será que é verdade Eu saber Você não veio até agora Cadê o microfone Para nós ouvir Cadê Fica aqui irmão Fica aí Chega mais perto aqui O altar de Deus Quem crê na vitória dele Glória a Deus Quem crê na bênção dele Glória a Deus Vamos escutar Vem para cá irmão Vem para cá Não fica de costa Vem para cá Vem para cá Segura o microfone irmão Vem para cá irmão Glória a Deus Que rolou isso aqui Meu Deus do céu Dá um glória aqui Deus dá um choque aqui Dá um glória aí vai Glória a Deus Já queimou Irmão Presta atenção Conte a bênção Conte a bênção Conte a bênção Recebida de Jesus No ministério Pentecostal Doutrina de Deus Qual foi a bênção Recebida Sauda a igreja Com a paz do Senhor Jesus E os ouvintes de casa A igreja com a paz do Senhor Jesus Amém Conte a bênção Recebida de Jesus Mês passado Eu recebi uma notícia Que foi Que eu pude ir Mão em frente Caiu Ficou triste Fiquei triste Vixe Pensei em várias coisas Pensei em fazer várias coisas Vim aqui na igreja Na doutrina de Deus Vim aqui né Recebeu a bênção aqui Aí o pastor foi revelou Pastor não Jesus Espírito Santo de Deus Fique em paz Que está abrindo as portas Para você E eu Nem dei ouvido A minha mulher falou Na hora que eu liguei para ela Que eu fui despedida Ela falou Jesus já falou comigo Já pode ficar em paz Eu pensei que ela ia ficar desesperada E foi desesperada Fui eu Aí quando foi Sexta-feira agora Fui fazer uma entrevista Aqui para ele de casa Fui fazer uma entrevista Na hora que eu tornava Para fazer a entrevista Eu cheguei na porta Já outra empresa já me ligou Já falou Separa os documentos Segunda-feira Sem me entregar os documentos Só que eu não entreguei na segunda Entreguei ontem Os documentos Na terça Começo a trabalhar hoje Presta atenção irmão Está feliz com Jesus? Lógico Deus tinha revelado Que você ia ter a porta aberta Você dizima a Deus também? Você é dizimista? Hã? Dizim Você é dizimista E ajudando o carnezinho O carnezinho estava em casa Está ajudando Lógico Sempre E você viu Que através De você ser dizimista Fiel E ajudando o carnezinho Você está recebendo as beijas de Deus? Estou Graças a Deus Em nome de Jesus Porta abriu Que minha vida é a vida da minha mulher Traz a mulher Vem aqui a mulher dele Ele está olhando para ela Para ajudar você a contar Não, pode usar o meu microfone Não tem problema Só da igreja Capaz do Senhor Jesus Chega mais perto Para cá Chega mais para cá Para ficar na minha frente Não tem problema É, deixa eu contar direitinho Minha esposa não conta direito Fala alto no microfone O pastor Ele tinha revelado Jesus tinha revelado É O Espírito Santo de Deus Usou o pastor E falando para o meu esposo Que Deus ia abrir Uma porta para ele E aí um dia eu cheguei em casa Ele falou Mô, leva o meu dízimo Pega um envelope branco Aí eu peguei o envelope branco Do dízimo Mas quando ele trouxe o dízimo Dele aqui Aí o pastor trocou Pela credencial do dízimo Ele pediu Isso Aí pegou a credencial do dízimo E levou para casa Criando na porta aberta Criando na porta aberta Porque não adianta ser revelado Que a porta vai abrir E você só Ouvir a revelação E fazer por fazer Aí fomos para casa Quando a gente estávamos em casa Ele foi fazer um bico Na mesma empresa Que ele tinha sido demitido Uma mulher ligou para ele E a gente não sabe Como essa mulher Conseguiu o nosso número Viu, irmãos? Mandando ele fazer uma entrevista Numa marcenaria Aqui na Irvante Aí ele foi até essa marcenaria Fazer a entrevista Quando ele chegou lá A mulher falou Ele fez a entrevista lá Mas o homem já mandou Mensagem para ele Falando para ele Separar os documentos Que ele já ia ser registrado E ia começar a trabalhar Na terça-feira E isso Antes dele começar a trabalhar E antes dele levar os documentos Ele veio e devolveu o dízimo Aí ele devolveu o dízimo Aí eu falei para ele Quando foi na segunda Eu falei para ele Ângelo, liga para o homem Eu meio que fiquei preocupada Eu falei Vai atrás Ainda falei para ele Acorda, vai atrás Aí depois ele falou Não, sabe uma coisa? Vai orar Eu falei Ora porque Deus vai te mandar a resposta Aí ele orou Quando foi à tarde O homem falou Pode trazer os documentos amanhã Que você já vai começar a trabalhar Ele levou o documento para o tempo Foi ontem que você levou? Terça Terça-feira ele entregou os documentos Aí ontem ele falou O homem ainda não me ligou Aí desligou o telefone Eu falei Vou orar Vou falar com Deus O que é isso? Isso eu orei em casa Aí o homem mandou mensagem Pode vir amanhã Que você já vai começar a integração amanhã Já começou a trabalhar Mas foi através do dízimo Irmãos Devolveu o dízimo E o senhor honrou com a porta aberta Irmã Você Vale a pena de ser dizimista A obra de Deus? Com certeza Tem irmãos Tem irmãos que estão Eles amam tanto dinheiro São tão avarelas no coração E eles não honram com dízimo A obra de Deus Porque a obra de Deus Ela precisa do dízimo para crescer Tem irmãos que é tão miserável Tão ruim de coração Que não são gratos a Deus E valeu a pena assim Valeu a pena assim Mandar o dízimo? Vale a pena Você viu a resposta de Deus? Viu a resposta Para a honra e a glória do Senhor Jesus Graças a Deus Irmã Graças a Deus Eu estou sendo liberto de muitas coisas Até das minhas vestes, né amor? Através do dízimo Através do dízimo E da minha fé Quem crê em igreja? Dá glória a Deus, igreja Vale a pena ser dizimista desta igreja? Não vale a igreja? Sim ou não? Sim É tremendo, né? Nem você fala, né pastor? Não adianta nada pegar o dízimo Devolver o dízimo Mas tem que dar com fé E com amor E com amor Porque se você não dá com fé e com amor Nada acontece E você tem que dobrar o joelho e orar Dobrar o joelho e orar Ah, é vergonha Não, não é vergonha Dobrar o joelho e orar Glória Tá vendo igreja? Olha aí O ímpio falando Pra você Orar, orar, orar Tem que orar Pra ter vitória Sim ou não, igreja? Vocês estão fracos hoje, hein? Sim ou não, igreja? É, tá lotada a igreja Porque eles não querem dar glória a Deus, ouvintes Então com preguiça da glória a Deus Vamos ouvir Ela fica tão cansada de orar de madrugada Que só quem ora é eu e a filha dela Porque ela chega Eu trabalho Ela também trabalha Mas eu acordo de madrugada Desperto de madrugada Aí três horas da manhã E a filha dela que ora Olha, Ana Paula Mas quem é casado é uma carne só, né? Não podia nem falar isso Porque a minha esposa tá aí Uma carne ora A Bíblia diz que A Bíblia diz que quando um é crente O outro santifica o outro Presta atenção A Bíblia diz que quando um é crente Um santifica o outro Só a salvação que é individual Mas o crente vai santificando Mas não vai nessa moleza não Que você não pode ir na paga E você vai sendo queimado no fogo, viu? Quando você pode ver a panela Assim, olha o que ela faz Ela começa a queimar o fundo dela Quem tá entendendo? Coloca a panela só com água E deixa secar a água nela Que você vai ver que não vai torrar ela todinha Então, querido ouvinte Tá vendo? Vale a pena ser dizimista A obra de Deus Você que tá aí do outro lado Você que tá aí do Tocantins Que você mandou mensagem pra gente Lá também do Rio Grande do Sul Que você mandou Se dizimista dessa igreja Nós queremos abrir igreja aí também Em todo lugar que nós podemos abrir É através do Diznos Volta as ofertas Que você ajuda Também o carnês Ele disse que é do carnês Não é irmã? Fala aí Foi através do carnê também Ele pegou o carnês E ajudando o carnês E você também Tá sendo patrocinadora também Exatamente Eu peguei o carnê Pela minha vida espiritual E o senhor tem me honrado Vale a pena pegar também Essas bênçãos Vale a pena Então a obra e Deus retorna Que nem eu falo Você honra o altar O altar retorna o dobro pra você Senhor da igreja Quem aqui já recebeu Alguma bênção desse lugar Grita glória a Deus Glória a Deus Muita gente Tá vendo? Graças a Deus Depois que nós começamos E graças a Deus Depois que nós começamos Devolver o Dizno Que minha esposa voltou Pra igreja Que ela tava afastada Nossa vida tá andando 100% Independente que eu tinha perdido Nosso serviço Mas nossa vida tá andando 100% Graças a Deus Não tá faltando nada Graças a Deus Na nossa casa Tá amor Vale a pena vir aqui Receber a bênção Vale? Vale Convido o pessoal Que tá te vendo agora Te escutando também Pra estar aqui Recebendo a mesma bênção Até maior que a sua A bênção Convida Você vai ser um pregador Daqui a pouco Aleluia Glória eu creio Convida aí Convida Fala Venha pra cá Receber a bênção Vocês estão sofrendo por aí Venha receber milagre Bênção e vitória Eu tinha ser Glória Fala você Ana Paula Pra vergonha O satanás Venha todos os ouvintes Receber a bênção Porque aqui a coisa é séria Aqui ninguém tá brincando Nem contando conto de carochinha não Aqui a gente serve a Deus E Deus honra a gente Dá glória a Deus Igreja Bate palma e glorifica a Deus É Esses lugares por aí Conta a história de carochinha Te dá rosa ungida Vassoura ungida Aqui não É oração Jejum Oração Jejum E Chico Tripa Queimado pelo sangue de Jesus Fala Queima o Chico Tripa Jesus Alguém recebe alguma bênção Quer contar também Vem à frente aqui Ou você vai perder a tua bênção O senhor falou pra mim Aqueles que receberam a bênção Não conta a bênção Vai perder a bênção O senhor disse que vai tirar a bênção Porque você não foi grato E o próprio salmista disse né Contai os feitos do Senhor Tem irmãos que prometeu a Deus Cumpriu o voto Fazendo ser fiel Em algum tipo de algo Dentro da igreja Até agora não cumpriu Deus vai atrás de você Porque Deus exige Pra você ser honrado ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Não cumpre né irmão Cumpri Deus está no vitória Então isso é o segredo Então o pessoal pensa Você está investindo no reino de Deus Não é no reino do pastor Nem da missionária Nem da diretoria da igreja Mas investindo no reino de Deus Nós estamos ganhando alma Essa igreja O propósito dessa igreja Não é ficar rica É ganhar almas 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 pra Jesus E esse mês Vamos fazer um culto ali Tremendo ali na Na Liberalina É Pretenção aí ouvintes Vocês que moram aí Que estão me vendo Vamos fechar essa rua aí É Vamos fazer Vamos fazer a faixa Vamos fazer uma concentração De cura e milagres E libertação lá em cima É lá na Na rua Carlos Fachini Número Número 310 Rua Liberalina Número 310 Estaremos pregando e orando Aí vai ser tremendo Vai abalar aí esse lugar E também no Cidade de Júlia Também É Eu estarei pregando e orando E Deus confirmando a milagre A bênção e a vitória Pelo sangue de Jesus Cristo Senhor da igreja Atenção ali A cabine de som Atenção lá Pra vocês Dar uma pausa lá Que nós vamos Falar com os irmãos agora Glória a Deus Queridos ouvintes Internautas Aguenta um minutinho aí Cinco minutinho que eu já volto Com vocês Aguenta cinco minutos Que eu já volto com vocês Bate palma Glorifica a Deus aí Eu já volto com vocês 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 E aí 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 Bate palma igreja Só palmas Só palmas Glória a Deus Amém Então queridos irmãos e ouvintes E vocês aqui Nós estamos na batalha Do carnezinho É uma oferta De cinquenta reais Que você vai lançar No altar Você vai lançar Seu pão sobre as águas Preste atenção Toda a igreja Atenção Atenção E atenção Por favor Preste atenção pra mim aqui Olhe pra mim Pra você entender E não murmurar depois Ó Você vai lançar Seu pão sobre as águas Qualquer outra religião Eles vão pedir pra você Mas quando a igreja Pede O povo maia a igreja Sim ou não Só que se maiar O problema é teu O problema é de quem tá maiando Quem não vai fazer falta E o povo vai ajudar Porque eu sei que o povo Deus tem fé Amém Então Vocês que estão me vendo Na internet Hoje e agora Adquira seu carnezinho É Adquira seu carnezinho Você entra em contato Conosco Pelo E pela página oficial Do facebook Pelo canal do youtube Enfim Por todas as plataformas Por onde você estiver Nos vendo Peça pra nós O carnezinho Que nós vamos mandar Pra vocês Em qualquer lugar do Brasil Se exterior Melhor ainda Se for de Libra Melhor ainda pra nós Amém Glória a Deus Lá da Inglaterra Glória Só uma Libra lá É Quase três vezes mais Que o dinheiro do Brasil Presta atenção E nós só pedimos Uma oferta de 50 reais Para ajudar Na abertura Da nossa igreja Nós abrimos Mais templos Vocês estão sendo alcançados Vocês estão aqui Porque vocês são tocados De alguma forma Ninguém vem aqui por vir Alguém sente alguma coisa Porque vem aqui Sim ou não Sim Quem é que seja sincero Se sente bem nesse lugar Glória a Deus Quem não se sente bem Ninguém Tá vendo Todo mundo se sente Mesma coisa lá O povo na sexta-feira Lá está assim Um mar de gente Um mar de pessoas Super lotando A nossa igreja lá E nós queremos Abrir mais templos Para que mais almas Sejam alcançadas Pelo poder do evangelho Amém Amém Mas para nós Precisamos de pessoas Para patrocinar essa obra Para ajudar Através do carnezinho Com cinquenta reais Por favor Alguém segura Glória a Deus Vamos ajudar Com cinquenta reais Cadê a primeira pessoa Aqui já tem um monte Na verdade Aqueles que já estão ajudando Vem à frente Que eu vou orar mais uma vez Por vocês Eles já vão pregar já Glória a Deus Rapidinho Só primeiro orar por vocês Para Deus lhe abençoar E lhe honrar E lhe dê vitória Para Deus te dar vitória Mesmo te dar vitória A causa ganha Vamos orar para Deus Te abençoar Vem à frente Pode vir aqui Vem perto do altar Glória a Deus Vem mais perto do altar Que perto de nós Nós já oramos uma vez Vamos orar mais uma Se chegaram alguns Chegaram tarde Vem aqui por favor Eu não gosto de ficar Pedindo duas vezes Vem aqui por favor Glória a Deus Para Deus lhe abençoar Ó Mas quem já está ajudando Vem aqui Vem para receber oração Glória a Deus E quem não estiver ajudando Vem ajudar Não vai lhe faltar Pastor Estou com uma causa Só por Deus Essa causa Vem fazer pela fé Faça pela fé Que Deus vai lhe responder Com fogo Eu te dou a certeza Que Deus vai lhe responder Porque você não está Semeando no bolso do pastor Você está semeando No altar de Deus E quem semeia no altar Deus retorna com vitória Quem compreende? Cadê? Tem alguém que quer ajudar A entrar nessa guerra Nesta peleja? Temos carnês aqui Para você levar para você Para o teu filho Para a tua filha Para o teu esposo Ô Glória Para a tua esposa Ô Glória Tem só todo mundo ajudando? Nós até compram um templo E nós estamos com vontade De comprar esse terreno aqui Nós estamos morando Todo dia embaixo Para nós comprar Esse terreno aqui Você vai de daqui Até outra rua É gigantesco É gigantesco Então nós queremos comprar Mas como nós vamos comprar? Hã? O povo ajudando Sim ou não? Sim O povo ajudando O povo honrando O altar de Deus E você Você vai fazer uma Você vai Todo dia Todo dia que você puder Dia 10 Um exemplo Você vai vir Vai trazer o carnezinho Vai trazer o carnezinho Para a livraria da igreja Aqui na sede E aí a missionária Ou quem estiver na livraria Vai destacar E vai enfim E vai orar por você E você vai lançar sobre O altar de Deus Sobre a salva do Senhor E é 12 meses Você vai estar ajudando 12 meses Você vai ajudar O patrocínio da obra de Deus Você vai ajudar Essa igreja Conseguir pagar um ano O aluguel de uma igreja Quem compreende? Glória a Deus Vai ajudar a pagar aqui E vai pagar em qualquer lugar Que nós abrir Nós queremos abrir com força Ali no Cidade de Júlia Para o inimigo não ter poder Quem compreende? Glória a Deus Quem é a pessoa que vai nos ajudar? Vem à frente Eu não quero insistir Venha Você que está desempregado Principalmente Venha que Deus vai abrir a porta Para você Você que tem causa na justiça Você que está numa batalha Que só por Deus Deus vai assinar a sua vitória Porque Deus não deixa ninguém à toa Vem buscar Vem depressa Não fique no seu lugar Deus que Ele abençoa De uma forma sem medida Recalcada Sacudida Transbordante Em sua vida Aquele que semeia pouco Pouco Sei fará Aquele que semeia muito Muito Sei fará Não é eu que estou falando É a própria palavra Deus que está falando Ela que ensina isso para nós E quem crê na palavra Obedece os ensinamentos da palavra Sim ou não? Sim Então venha buscar o seu O seu carnezinho Em nome de Jesus Venha buscar o seu carnezinho Em nome de Jesus Não vou insistir Vamos orar Fique de pé Para nós orarmos para esse povo maravilhoso Glória a Deus É pela fé, né? Tudo é pela fé Tudo pela fé A pessoa recebe vitória Glória a Deus Quem quiser vem à frente Fique com vergonha não Vem buscar Glória a Deus Que Deus vai lhe dar vitória Vamos orar para esse povo maravilhoso Os patrocinadores As colunas dessa igreja Vamos orar Santíssimo Deus e Glorioso Pai Assina vitória para este povo, Senhor Que já está na guerra conosco, meu Pai Assina vitória, Senhor Em nome de Jesus Cristo Venha abençoar Aqueles que não veio Mas também são patrocinadores Aqueles que pegaram, meu Deus Estão nas suas casas Confirma a benção, meu Pai Da prosperidade Em nome de Jesus Que Deus abençoe Fique de pé Já pegue a sua Bíblia Em nome de Jesus Pegue a sua Santa Bíblia Para meditarmos Um minutinho só Pela Palavra de Deus Vamos meditar na Palavra de Deus Glória a Deus Vamos meditar na Santa Palavra Abra a sua Bíblia No livro de O Êxodo O livro de Êxodo Livro de Êxodo É uma palavra revelada de Deus Vem igreja Glória a Deus Vamos ler a Palavra de Deus em Êxodo Glória a Jesus Glórias a Deus Esse livro é importante Para o crente Glória a Deus Vamos meditar Êxodo 14 Capítulo de número 14 Êxodo capítulo de número 14 Irmão, o arrebatamento da igreja Vai acontecer a qualquer momento É Êxodo capítulo de número 14 Verso 1 a seguir Vamos meditar Vamos meditar na Santa Palavra Agora você não vai mais no banheiro Nem beber água Agora você vai dar glória e aleluia E sentir a Palavra Vamos ler Então Moisés Então falou o Senhor a Moisés Dizendo Fala aos filhos de Israel que voltem E que se acampem diante de Pi Airote Entre Mí Guidon E o mar diante de Baal Zephon Em frente dele Assentarei O campo Junto ao mar Deus vai criar a situação para te exaltar Viu Então Faraó dirá Dos filhos de Israel Estão embaraçados na terra O deserto Os encerrou E eu endurecerei O coração de Faraó Para que os persiga E serei glorificado em Faraó Em todo o seu exército Assim saberão Os de Egípcio Que eu sou o Senhor E eles Fizeram assim Fala assim Senhor Confirma a Palavra Poderosa Na minha vida Fala Jesus Que a tua Santa Igreja Escuta o teu falar Podes assentar um minutinho Quem quiser glorificar Deus glorifica Glorifica a Deus A Deus Amém Amém igreja Amém A Bíblia diz que Deus levanta uma pessoa Para lutar pelo povo de Israel Deus levanta Moisés Para pelejar Em favor do povo de Israel A Bíblia Ela só quer que nós sejamos Na verdade Deus Quer que a gente seja Pessoas que tenham fé Porque a pessoa que tem fé Ela alcança A promessa de Deus A pessoa que tem fé Ela alcança A exaltação de Deus O povo de Deus Estava sendo oprimido Estava sofrendo Em uma luta muito grande Estava sendo escravizado Estava sendo humilhado Mas diz a palavra Que um dia Alguém se levantou Alguém se levantou Para se humilhar Alguém se levantou Falou Vamos se humilhar Vamos levantar Um clamor E assim alguém Levantou Esse clamor E acendiou A congregação de Israel Em levantar o clamor E quando a igreja clama O Senhor se curva Para ouvir o clamor Do povo dele Talvez você entrou aqui A peleja Tem sido grande A luta Tem sido grande O vento está soprando O Senhor está mostrando Que através Dessa luta Ele quer você Clamando Ele quer você Clamando Porque quando O povo de Deus Se empinha Em clamar a Deus Deus manda a resposta A Bíblia diz A Bíblia diz Sobre Daniel Daniel aplicou O coração Em clamar a Deus Daniel Se dispôs A orar a Deus A buscar a Deus E a Bíblia diz Irmãos Que quando Daniel clama Deus envia Resposta para Daniel Glória a Deus Mas tem um obstáculo Na vida de Daniel Ele tem que persistir Vinte Um dia em clamor A mesma coisa É o povo de Israel O povo de Israel Se volta Para Deus Ele se volta Em clamar a Deus E Deus se lembra Da promessa que fez Para o povo de Israel O povo de Israel Sofreu Quatrocentos E cinquenta anos Imagine você O seu povo Sofrendo Quatrocentos E cinquenta anos Escravo do diabo Escravo de faraó Imagine você Irmã Você aqui E o teu filho A tua filha O teu esposo Nas garras de faraó Imagine a sua vida Sendo tomada Por Satanás Deus só quer que você faça Um clamor Que ele vai mandar Resposta de vitória Para a tua vida Aí diz a palavra Que Deus levanta Um jovem Chamado Moisés Ele nasce Ele para lá dentro Da casa de faraó Ele cresce Ele agora É preparado Ele é preparado Por Deus Porque Deus prepara Quem é de Deus Quem compreende? Deus prepara Aquele que é de Deus E Deus levanta Moisés Aí diz a palavra Irmãos Que Moisés Passou a prova E voltou Para pelejar Com o povo de Israel E Deus agora Começa o que? Libertar O povo de Israel Deus começa A mostrar sinais Que é Deus Aqui tem pessoas Que Deus vai começar A dar sinal Que ele vai cumprir A promessa da sua vida Vai ter sinal De Deus Alguma porta Vai se abrir Já é um sinal Que Deus vai dar Para você Já é uma alimentação De alguém Na tua família É um sinal Que Deus vai te honrar É um sinal Da exaltação De Deus Na sua vida Aí diz a palavra Que quando agora O povo de Israel Recebe esta promessa O que ele faz? Ele vê os sinais Acontecendo E lembrou Da promessa Que Deus tinha feito Estava prestes A cumprir Tem coisa Que Deus vai dar sinal Para você Começar a confiar Porque diz a palavra Que a prova demorada Ela esfraquece O coração Mas a resposta Imediata Ela traz vida E renovação Se Deus Responde você No exato Você Nossa eu creio Você começa a crer mais É assim Então Deus vai começar A dar sinal Na tua vida A casa lá Vai virar Vai Porque Deus Vai fazer um rebolisco Para te exaltar Vai A exaltação De Deus Vai descer Na tua vida Vai Aí diz a palavra Irmão Que o povo De Israel Começou a observar Os sinais Mas sempre tem Alguém para murmurar O povo Que sofria 450 anos Nas garras De faraó Eles começaram A ter os sinais Só que ainda tinha Murmuradores Lá Na tua vida Vai ter murmuradores Mas você não pode Desistir Você tem que Permanecer Crendo na promessa De Deus Porque quando a promessa Se realizar Vai marcar A tua história Vai O povo de Israel Teve sinais E foram marcados Pela promessa De Deus Porque Depois que passou Todos os sinais A promessa se cumpre Mas faltou um Faltou um sinal Para Deus terminar a promessa Não era o mar vermelho Se abrir Não era o povo Sair do Egito Era Deus Mostrar Para o inimigo De Israel Que ele era Deus E eles Teve que glorificar A Deus E Deus E Deus Depois Exterminar Todos os inimigos De Israel Tem pessoas aqui Que Deus vai ter que Agir de uma forma Tão forte Na sua vida Que ele vai ter que Dar um susto Naquela pessoa Que se levanta Contra ti Eu não sei O que vai acontecer Mas Deus Vai pegar Aquela pessoa Que toca em você Vai Vai Sabe por que? Porque a promessa Tem que se cumprir Na sua vida A Bíblia diz Que Deus endureceu O coração de faraó Talvez alguém Vai se levantar Com mais força Contra ti Alguém que te perseguia Parou Agora ele vai voltar Perseguir Pior Sabe por que? Porque vai ser o fim dele O fim da linha dele Para tocar em você É só um pouquinho Que Deus vai deixar Sabe por que? Porque Deus Quer dar um extremo Deus quer exterminar Aquele que te persegue Deus vai te entregar Na tua mão A sua vitória Deus vai te honrar Deus vai te prosperar Deus vai abrir a porta Deus vai te exaltar E vai descer Aquele que toca em você Vai Chega de tocar Chega Sabe por que? Se ele deixar vivo Vai continuar Então Deus vai soprar O sopro O sopro de Deus E vai soprar Que nem areia na terra Vai sumir diante de ti Ó Ó o que Deus falou Para Moisés E para o povo de Israel Na verdade foi Moisés Que falou Falou para o povo Vede Paraí Está inquieto E vede o livramento Vede do Senhor E do Senhor Que vos dará Os egípcios Que você veste hoje Nunca mais vereis Ó Parai É uma promessa Para você Se eu fosse você Levantava a mão Que isso é profético Parai Está inquieto E vede o livramento Vede Não, você não está entendendo Vede o livramento Vede a providência Vede a porta aberta Alastro de várzea Alastro de várzea Vede a alimentação Na tua família Alastro de várzea Vede O agir de Deus E o inimigo Que você viu hoje Nunca mais Você vai ver Porque hoje Ele cai na tua vida Hoje ele cai na tua casa Não entendeu? Hoje ele cai Hoje ele cai Ele vem por um Ele vem por um caminho Mas por sete Ele vai sair do teu caminho Diante de ti derrotado Envergonhado Humilhado Porque Deus Está exaltando você Nesta noite Levanta a mão aqui Diz o Senhor Assim para você Na palavra Eu chego Com a libertação lá E você Ficar aqui Parai Ficar inquieta E veja a libertação Que eu desço lá O inimigo Que atormenta lá Nunca mais Você vai ver Sabe por quê? Porque a promessa Dá a minha palavra Para você Oh cala Sudevácia Levanta a mão Da glória Pelo amor de Deus Vai Senão Deus Vai descer aqui Com pesada Ah la Sudevácia Levanta a mão Da glória Levanta a mão Da glória Aqui Porque Deus Está enviando o anjo Para lutar Pela sua causa A casa Vai virar lá Vai A mesa Da fofoqueira Vai virar lá Vai A mesa Do caluniador Vai virar lá Vai Vai Sabe por quê? Porque Deus diz Vede agora E nunca mais Você vai ver o teu inimigo Nunca mais Ele vai sair Diante de ti Vai E se não sair A vassoura Vai passar ele Ó Ó Labasto Devácia Ó Deus vai varrer Deus vai varrer Da terra Deus vai varrer Da terra Vai Você ainda fica com a boca lá Pelo amor de Deus Irmão O céu está aqui O céu está aqui O céu está aqui Alabanara Você não entendeu? Pelo amor de Deus O céu está aqui O que é o céu? É a presença de Deus Neste lugar O inimigo que você viu Nunca mais você vai ver Diz o Senhor Se você levantar até o pé Minha filha Porque o que Deus vai fazer É tremendo Viu? Rabadai Parai Está inquieta E veja o que eu vou fazer Eu vou abrir sepultura Chega de tocar Chega de tocar Chega de tocar Labraçura e Micaia E tu verás que eu Sou o Senhor Tembradá 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 É pela palavra Toma posse aqui Eu vou ficar nessa palavra Está inquieto Parai Está inquieto E veja Veja o que Deus vai fazer Veja o que Deus vai fazer Na sua vida Veja o que Deus Levanta a mão meu filho Para de moscar meu filho Veja o que Deus vai fazer É necessário É necessário Eu fazer um reboliço Vai doer Mas eu vou fazer Porque o que eu tenho Para te exaltar é grande Eu não tenho duas palavras Eu sou o Senhor E vou cumprir tudo o que falei Na glória Igreja Está em pé Está em pé Está em pé Labraçai Alabastu Decai Calado E veja o que eu vou fazer O que eu vou fazer Parai Está inquieto E veja o que eu vou fazer Põe nada Fala assim comigo Você está aí parado Está aí parado Quieto Quieto E veja E veja O que eu vou fazer Quem crê nessa promessa Deus vai barrer O teu inimigo da terra Vai Viu internauta Deus vai barrer O teu inimigo da terra Viu Alastu Quem crê aqui Quem crê lá Dá glória Alastu Aquele irmão lá atrás Ele manda lá Macho Está aí parado E veja o que eu vou fazer Alastu Devásia É profecia Pela palavra Alastu Decai Relimio De ranagachorica Alastu Derai Está aí parada Está aí parada E quieta-te Quieta-te E veja o que eu vou fazer Eu vou barrer lá Eu vou barrer lá E vou tirar do teu caminho Ó Shanaide Kamana Você não crê Dá glória Igreja Pelo amor de Deus Deus está falando E você não glorifica ele Bate palma Glorifica aí Parai Está aí quieto E veja o que eu vou fazer Vede o que eu vou fazer Levanta a mão aí Vede o que eu vou fazer Está aí parado Queto E veja o que eu vou fazer Peça o que Deus vai fazer lá Sabe lá em Jeremias 18 O vaso da mão do leiro Mas nem Deus vai arrancar o pedreiro com pinça Mas vai arrancar viu Mas vai trazer para o altar Falou que não vem aqui nunca Ah na manáia Ah E até acusa Negassou Até xinga Labrasto Mas eu vou trazer Tem glória Igreja Cadê os irmãos que dão glória a Deus aqui Pelo amor de Deus Cadê as mulheres que dão glória a Deus aqui Pelo amor de Deus Cadê a igreja que dão glória a Deus aqui Cadê Cadê Rosinha até levantou o pé para dar glória É o glória Parai Estai quieto E veja o livramento de Deus Tem pessoas aqui Tem sete pessoas Que o senhor vai fazer um reboliço Pena vai voar para todo lado Só senta para ver Ó Você vai sentar Ainda vai cruzar as pernas né Que nem as mãos cruzam Porque o que Deus vai fazer Vai ser tremendo hein Não Você não tá Peraí Você não criou nisso não Pelo amor de Deus Cadê a igreja que dão glória a Deus Será que já subiram Se tem essa igreja aqui Dá um aleluia também Dá Aleluia Ei Maramaia Aqui no Brasil O povo fala glória Nos estados eles falam aleluia Eles falam aleluia O povo aqui é pentecostal Deus vai te exaltar antes do arrebatamento Não sei se vai ser amanhã ou depois do arrebatamento Mas alguma coisa vai acontecer por esse dia na sua vida E você vai voltar para testemunhar Eu profetizo Eu profetizo mudança de vida no teu lar O teu marido irmão Que só quer dar trabalho É um capeta infernal na sua vida Esse capeta sai dele Ele vai ir de mão dada com você Com mão dada Com mão dada Com mão dada Com mão dada Alasco devácia E vai ser um santinho na igreja Porque Deus vai lapidar ele Deus vai lapidar ele Nunca que eu vou na igreja Parai Estai quieto E veja o que eu vou fazer na vida do teu marido Tá impossível? O nosso Deus é o Deus do impossível Eu só quero ouvir o que Deus vai fazer Essa igreja vai dobrar de obreiros Eu profetizo em nome de Jesus Lá no Santo de Júlia também eu profetizo Lá naquela igreja Milhares e milhares de obreiros ali também Homens, mulheres, casados, jovens, crianças Eu profetizo sobre esta igreja Multidões e multidões Em nome de Jesus Quem concorda na glória A Deus aí Vai Assim Seja Quem grita amém Amém As crianças que choravam com barulho Tá dando até a glória agora Glória Parai Estai quieto E veja o livramento do Senhor O povo do mundo não sabe porque a segreda tá dando glória Uma moça falou pra mim Pastor Quando vocês dão glória lá embaixo Entra dentro da minha casa Agora nós vamos dobrar de dar glória a Deus Essa igreja é barulhenta mesmo Onde está aquele povo Barulhento Cadê? Onde está que não se vê Nem um irmão Que lindo, cora, vai Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Daqui a pouco alguém vai sentir falta desta igreja E esta igreja estará entrando os portões celestiais em nome de Jesus Você vai entrar Eu quero te ver lá no céu Eu quero te ver Irmão lá no céu Eu quero te ver Irmão lá no céu Eu quero te ver Mas antes disso Deus vai te exaltar aqui Vai Você vai ver Você vai ver Vai trancando Vai trancando Você vai ver Você vai dar Nem farinha para os pombo Mas se você tem um coração voltado a Deus E não é grande ansioso Você vai prosperar Eu determino Como ministro Como pastor desta igreja E uma autoridade espiritual Sobre esta igreja Levanta a mão Eu profetizo Eu libero sobre ele Cada um dos irmãos Que tem coração e amor Por esta obra Eu profetizo Que você não vai dar só Dois, três reais Vai dar mil, dois mil, três mil Porque Deus vai aumentar suas finanças Deus vai te prosperar Deus vai te fazer crescer Eu profetizo Em nome de Jesus Cristo Toma posse agora E faça barulho Pelo amor de Deus Não lançava de palmas para Jesus Quem crê na palavra? Essa campanha Meio filho do céu é revelada Foi uma parte que Deus revelou Vai fazer isso aqui O seu filho que não quer vir com você Vai vir com você Viu? Eu profetizo Ó Parai Está inquieta Está inquieto E vede O que o senhor vai fazer O seu filho que não quer sair de casa Ele vai vir com você Mas ele vai querer Andar na sua frente Para estar aqui O teu esposo Fala lá Eu quero ir lá na tua igreja Viu? Você quer nisso, neguinha? Ele vai trazer, viu? Do teu lado Deus parar Está inquieto E vê o que Deus vai fazer Cada um de vocês aqui Vai vir uma pessoa com você Eu profetizo em nome de Jesus Vai vir mãe Vai vir pai Vai vir filho Vai vir esposa Vai vir, enfim Eu não vou naquela igreja Não vai vir Porque Deus vai trazer Vai Nem se vou Nem estou pelo Pelo orelha Mas Deus vai trazer Vai Bate palma Glorifica Quem quer ir embora? Quem quer ir embora? Alguém? Quem quer ficar? Não, eu vou até meia noite O Espírito Santo de Deus está em nosso meio Glorifica A palavra é revelada, viu? Eu abri aqui agora Ele foi falando Você sentiu alguma coisa aí com você? Ele alegrou o seu coração de alguma forma? Glorifica Deus só não dá doutrina não Deus também dá doutrina de bênção Para você também, dá? Que a doutrina de Deus é boa Mas também Tudo que a doutrina dá é boa, né? Sim ou não? Isso aqui foi uma doutrina que Deus nos deu Você aprender a parar Está quieto e veja o que Deus vai fazer Você vai chegar na tua casa hoje assim, ó Está aí parado Está aí parado e quieto E veja o que Deus vai fazer Glorifica Glorifica Parai Você vai dar uma pesada assim Bem na porta Está aí quieto E veja o que Deus vai fazer Vai ser pai, filho e Espírito Santo Glorifica E o Espírito Santo de Deus vai ter legalidade Entrar na tua casa Glorifica E aquele espírito imune que estava lá até hoje Vai cair na hora que você entra lá Glorifica Porque Deus está dando autoridade aqui para Quatro pessoas Glorifica Deus está dando autoridade para quatro pessoas aqui Cadê essas quatro pessoas? Uma Evone Vem Já vem machando aí Vem machando Não fica moscando não Vem machando Vem machando Glória Toma posse Cadê? Falta Falta ainda Três Vem machando Vem machando Vem machando Vem machando Guerreando Contra o inferno Tem glória Tem glória a Deus Tem glória a Deus Pelo amor de Deus E ouvinte Você está vendo que eu mando dar glória Você quer vir para cá ainda? Aqui é a igreja do glória a glória Eu vou pôr o nome da igreja Ministério Pentecostal Doutrina de Deus Igreja do glória a glória Embaixo Estou falando sério Eu vou pôr na placa da igreja assim E quando você passar Você vai ser obrigado a glória Você passou Viu a placa Igreja do Aí eu vou colocar assim Ministério Pentecostal Doutrina de Deus A igreja do glória Glória a glória Aí você vai passar Você vai ler Igreja Pentecostal Doutrina de Deus A igreja do glória Glória a glória Vai ser obrigado Está vendo? Vai ter Até o macumbeiro Vai ter que glorificar Deus Vai Aqui tem uma irmã Que o macumbeiro Miserento Está lutando com você E lá É na tua vizinhança Você sente que o O bicho está Não está Dormindo Mas Deus Deus manda dizer isso Para você Parai Está aí quieta E veja o que eu vou fazer Cadê? Não quero insistir Cadê? Nenhuma das mãos levantadas Venha Flávia Vem Vem marchando Vem marchando O Espírito Santo de Deus Revela aqui A glória Cadê? A igreja Que dá glória Deus Aprendeu da glória? Se não dá glória Você vai ser comida de bicho Tem que dar glória Nabucodonosor não deu glória Virou um bicho Era rei Mas cresceu as unhas Os cabelos e tudo Aqui tem uma irmã Que você está com infecção Urinária Urinária Você já sente Algumas dores Mas a infecção Ia vir tão violenta A infecção A infecção Ia vir tão violenta Que ia travar A sua bexiga Não ia conseguir Fazer xixi Deus está te curando Aqui agora Você já sabe disso Que está dando pontada aí Você sente algumas pontadas Eu não quero insistir Quer vitória? Deus está curando A tua bexiga Aqui agora Restaurando Quer vitória? Não é a pessoa revelada Também não Também não Cadê a pessoa revelada Por Deus Tem que chamar revelada Pai Vem na vida De como levantada Vem O Espírito Santo de Deus Revela aqui Uma irmã Que você tem um cachorro Lá na tua casa Alguém criou o olho Em cima do teu cachorro Então a inveja é terrível E o bicho ia morrer mesmo Mas o Senhor disse Que receba Vem na frente Com a mão levantada Ia morrer Porque a invejosa Tocou um olho golo Terrível Mas Deus já furou O olho dela aqui agora Em nome de Jesus Aqui tem uma pessoa Que o Espírito Santo de Deus Revela aqui Uma não Dez pessoas Dez pessoas Presta atenção Parai Está inquieto E vede O que o Senhor Vai fazer Dez pessoas Exaltação de Deus Cadê Vem Lídia Pode vir as duas mãos Que estão lá atrás Vem Vem irmã Vem Uma mão levantou por aqui Uma mão levantou por aqui Vem Glória a Deus Vem irmão Falta ainda Falta ainda Quatro Vem irmã Pode vir Vem irmã A irmã já levanta Olhando para o céu Será que sou eu Senhor Vem É você mesmo Pode vir com a mão levantada Com a mão arribada Aos céus Falta ainda Três Quatro pessoas Que o Senhor revela Lá atrás Uma mão levantou Vem a frente Uma mão levantou Lá atrás Vem a frente Quem é que levantou a mão Vem a frente Já vem dando glória a Deus Irmão Vem com tristeza Não vem com tristeza E nem mago Vem dando glória a glória E acabou a glória Dos revelados Glória a Deus Dá mais um aí Lolo Glória a Deus É assim que vence Passa lá no teu quintal Dando três glórias lá Uns quatro Cinco Sete glórias Umas três horas da manhã Dá uns sete glórias Lá na tua casa Que você vai ver Que vai cair capeta Que nem abacate Que cai do pé Cai e já vai para o inferno É Lá na minha casa De vez em quando Eu dou uns gritos lá Eu andando Quando eu estou dirigindo Um carro Eu dou uns gritos De glória a Deus Na rua Glória a Deus É Na pandemia Quando deu aquela parada Total Que deu aquela parada Eu ia dirigindo Lá para São Bernardo E Tudo vazio As ruas né Eu punho o louvor Na maior altura Está bem perto Está muito perto Está bem perto A vinda do Senhor Jesus E começa a ver glória E gritando na rua Eu punho a cabeça no glória Pô Poxa que era doido Sabe por que tinha gente Amagoado Tinha gente na depressão E com nossa glória Deus já repreende o diabo Aprenda isso Quando alguém tiver te perdão No começo da glória Você vai ver o diabo Sai rapidinho Que é o glória Queima o bicho Quem está entendendo Aqui tem uma irmã Que Deus manda você Dar glória Na madrugada Deus manda você Dar glória Se tiver a hora No glória Mas é só glorificar Cadê essa irmã Não é Cadê Não é Cadê Está sentada irmã Eu tenho pressa Porque já estourei o horário Cadê essa irmã Não é A irmã Acho que dormiu Não é Vem irmão Vem Acordou Pode vir Recebe a vitória Da glória Nas madrugadas Glória Glória Mas é glória Sabe o que é glória Se for chegar lá Não tem ouvido Se o seu marido Dá um grito Bem glória Glória Dos seus filhos Você vai ver o que Deus vai fazer Aqui tem uma pessoa Uma pessoa Que o Senhor vai fazer a justiça Por você Mas vai ser tão forte Essa justiça Meu irmão Presta atenção Eu vejo assim Deus enviando Tropa de anjos Para fazer essa justiça Por você Deus está enviando Tropa Mas é tropa de fogo Do céu Para fazer justiça Pela sua causa Cadê essa pessoa Não é Toma posse aqui Toma posse Amém Vamos embora Sim ou não Ih, ninguém quer ir embora Vou fazer uma vigília Numa virada do ano Aqui Na virada do ano Vocês estão tudo bebendo Aproveitando, né Finalmente Nós vamos fazer uma vigília Vai parar isso aqui Nós fizemos um ano Ano passado Já comecei, né Os irmãos falaram Que foi bom Senão nós vamos fazer melhor Fazer uma vigília boa Quem está entendendo? Se você ficar em casa Olhando para o alto Você vem buscar Pela sua família Vai começar 11 da noite E acaba 5 da manhã Você veio Na vigília Passada? Você não veio, né? Foi para as festas Por aí, né? Quem veio para a vigília O ano passado? Quem veio para a vigília? Quem veio para a vigília? Uma pessoa Duas, três Eu vim Quem mais veio? Quem mais veio para a vigília? Três Quem mais? Não lembro mais Tinha bastante dinheiro A igreja estava cheia aqui Foi tremendo Vem na frente Vem à frente Oração final Vem à frente Aqui tem um irmão Que Deus está livrando você Do câncer Não tem intestino Deus está arrancando o câncer Não tem intestino Aqui agora Cadê essa pessoa? Não, irmã Cadê essa pessoa? Deus está arrancando Não, também não é Também não é Recebe vitória Vem à frente Vem mais perto do altar Vem para cá Vem para cá Para de apertar nos corredores Da igreja Glória a Deus Vem irmãos também Vem mais para cá Vem Vem irmãos Vem nosso irmão Alisson Vem Alisson Olha para o Alisson Todo mundo olha para o Alisson Olha que menino bonito Olha Glória a Deus Eu vou preparar um casamento para ele Quem lhe puxou? Sonha que dá Põe a mão na cabeça Fala assim Jesus Jesus Leva nós em paz Com o livramento Com a proteção Dos santos anjos E nos cobre Senhor Com teu santo sangue Em nome de Jesus Quem grita amém? Amém Lembrando que amanhã É sexta-feira Estaremos ali no Cidade Júlia E aqui estaremos Às oito da manhã Orando às oito às dez E amanhã lá na nossa igreja Do Cidade Júlia Então endereço aí para vocês internautas E também É Sábado é uma campanha O grande livramento de Deus Para a família Os obreiros estarão aqui Domingo tem sido uma benção aqui Vem irmão Domingo Deus tem assediado Essa igreja Domingo tem sido Domingo de glória Não falte no domingo Começa às sete horas A campanha A busca dos dons Amém? Amém Que a graça, comunhão e a consolação Do Espírito Santo de Deus Permaneça em minha vida E em vossas vidas Família e parentela Que esta paz se estenda Nos muros de Jerusalém e Israel Assim cremos e concordamos Todos digam Amém Todos digam Amém Que Deus abençoe Dá uma salva de palmas para Jesus Pode cortar o som Amém